Olá pessoal, aqui é Jaxo Marceano na área, dessa vez com a resenha do Blade da coleção Marvel Legends A Wave do Homem Coisa, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então a cartela, aqui em cima o nome da Buff, que seria o personagem Homem Coisa, Man Thing, aqui o nome da coleção Marvel Legends, Legend Series, aqui a figura de esposa com seus acessórios, a peça Buff do Homem Coisa, aqui o nome dele, logotipo da Hasbro logo abaixo. Na lateral visualizamos aí um desenho do personagem e no verso da cartela temos aí o mesmo padrão apresentado em outras Waves, que seriam aí o nome da coleção aqui em cima, é uma pequena Bia apresentada em vários idiomas, aqui um desenho, no caso seria uma uma espécie de uma foto né, da figura. Não, aqui seria mais o desenho do personagem mesmo. E aqui a Buff do Homem Coisa, com a divisão de acordo com as outras figuras da Wave, que teriam aí nessa Wave as versões da Netflix do Demolidor, do Justiceiro. Homem Coisa, temos também a Electra, tá? A Jessica Jones, o Blade que nós estamos analisando hoje e o Mercenário, né? Grande inimigo aí do Demolidor e da Electra, ok? Essa Buff do Homem Coisa, ela é dividida em seis partes, então todas as seis figuras tem uma parte Buff do Homem Coisa. E nós temos aqui na apresentação, em português, o seguinte texto sobre o Blade. Eric Brooks, mais conhecido como Blade, usa suas habilidades em artes marciais para combater seus oponentes sobrenaturais, quase sempre vampiros, ok? Vamos passar então para a figura fora da cartela. Bom, de volta aí com o personagem Blade aí fora da cartela, personagem que surgiu na década de 70, mais especificamente aí na revista Tomb of Dracula, a edição de número 10, de julho de 73. Fazer parte aí de um grupo de personagens junto com o lobisomem, a múmia, personagens que eram publicados pela Marvel na década de 70 e que fizeram grande sucesso. Essa versão aí do Blade é a versão dos quadrinhos, a gente teve os filmes que tiveram o Wesley Snipes, que eu gostava bastante desses filmes. E essa versão, pessoal, que vem aí nessa Wave Netflix, como foi chamada, que forma aí a versão dos quadrinhos do Homem Coisa, a gente tem aí um fundo bem legal, que o pessoal pode até usar aí ou para fotos ou para compor um georama, né, com os personagens. Eu guardei esse fundinho aí só para a gente ter uma noção e além da figura do Blade, a gente tem aí a perna direita, a perna direita do Homem Coisa, que teve aí uma excelente escultura e também pintura, né. Eu confesso que sou um fã do personagem, pelas histórias em quadrinhos antigas que eram publicadas, né, e quis compor a Baph. Na verdade, o Blade foi o último personagem que eu comprei porque os outros eu não quis, as versões a não ser do Demolidor, as versões Netflix, então dispensei e só peguei as partes Baph. É, o Blade vem com a cabeça que está na própria figura e com essa cabeça só tem uma diferença aí no cabelo, né. Mas basicamente ele também usa óculos na outra cabeça e tem aí uma boa pintura e é a versão dos quadrinhos. Agora, uma coisa que o pessoal tem reclamado e que eu também reclamo, porque que não fizeram uma cabeça com os dentes aparecendo, uma cabeça aí com uma feição, com as feições dele enfesado, não entendi. Mas é o que temos para o momento. Aqui nós temos aí a Katana, né, poderiam ser duas, não sei por que também só fizeram uma. Inclusive eu conheço o personagem aí pelo Wesley Snipes, ele usa duas Katanas, então eu achava que seria melhor. Gosto bastante aí da escultura desse cabo da Katana, tá bem legal. Obviamente por ser aquele plástico mais maleável que pode ficar entortado, aí você tem que desentortar se necessário com um secador de cabelo. No caso eu não me ligo muito nisso, então nem me importa. Tá? Katanasinha maneirinha. Agora a figura em si, que pra mim é o mais importante, a gente pode verificar que tem uma boa escultura, tá? Achei que o acabamento dela tá bem legal. Obviamente aí mínimo de uniforme, e onde você tem uns detalhes esculpidos, né, parecendo aí uma roupa com textura, né, parecendo couro, né, a escultura também aqui das estacas que tem, né, nessas faixas que ele usa, né, transversais, que seria aí como se fosse um pente de balas, mas aí tem também estaca, tá? Pelo que eu lembro também era um... Elas tinham água benta, né, algumas delas, são os projetos ou projetis que ele usa aí nas armas que ele utiliza. Tá? E acho bem legal, deixa eu só aproximar mais a câmera. Acho bem legal aí a escultura da Head. Acho que tá bem legal. E aqui, esses pentes de munição tão bem legais, tá? Aqui você tem o... Acho que é o Java, né, que fala. O Java da Katana. Você coloca ela aí. Você guarda a Katana aqui na o Java. E ela... Fica em posição de ser utilizada quando você for tirar com a foto da Katana dentro da o Java dela. Tá? É... Esse cabo aqui, vamos ver se a mão é esculpida de forma que consiga... É bem... É bem esculpida as mãos. Agora fica um pouco solta na esquerda. Deixa eu ver na direita. A direita é um pouco mais... Fechada. É... Fica um pouco mais rente na direita. Que você consegue colocar aí a Katana, ok? Bom, pessoal. Eu gostei bastante aí da textura do uniforme dele. Achei também que... A cor, né, a tonalidade aí do preto tá bem legal, tá? Isso se... É... A cabeça, você... É... Tem um movimento aí pra cima. Pra mim, eu achei ele... Um pouco frustrante. Poderia ser um pouco maior. Tá um pouco rígido, por quê? Tá nova figura. Pra baixo, articula mais. Deixa eu ver se pra trás eu consigo. Por tá rígido, eu acho que pra cima tá suficiente. É porque tava um pouco rígido, eu soltei. Tá? Obviamente, você gira para os lados. Ele não é feito pra você ter movimento inclinando pros lados. Eu não acho que ele tenha. O movimento dos ombros é excelente. Porque também não tem nada na escultura que... É... Prejudica o movimento. Ok? Você também gira aqui. Você tem o giro no bíceps. Girando 360. Os cotovelos são duplos. Os pulsos estilo Marvel Legends, girando e fazendo movimentos de alavanca pra baixo e para cima. Abdomen estilo AB Crunch. Então você tem ótimo ângulo pra frente. Pra trás, nem tanto. Mas você tem pra mim, suficiente. Tem o giro aqui na cintura. As pernas têm essa abertura. Pra mim, é suficiente. Outras pessoas vão achar ruim. Porque quer fazer aquelas poses acrobáticas, né? Do Wesley Snipes, né? O personagem. E... Pra frente eu acho suficiente. Pra trás é que o pessoal estava reclamando. Já que ele faz aquelas poses acrobáticas. Aqui pra trás não tem movimento, tá? Por causa da escultura aqui do traseiro. A gira também na coxa. O giro, né? A articulação estilo corte. Nos joelhos, a articulação dupla. Excelente ângulo de movimento. Também tem aqui no meio da canela. Ah... O giro, né? Uma articulação estilo corte. E os tornozelos têm pouco movimento, tá? Por causa da escultura da bota. Então você tem pouco movimento pra baixo. Pra cima também. E você tem o movimento para os lados. Como você espera. Do tornozelo estilo Marvel Legends, ok? Vamos trocar a cabeça pra gente ver a dificuldade. Até que saiu sem dificuldade. Vou colocar aqui. Também conexão sem dificuldade, ok? E tá aí a outra cabeça que seria aí com... É... Uma diferença no cabelo, né? Aí tem mais cabelo do que a outra. Bom, pessoal. Analisando aí agora o tamanho da figura do Blade. Que tem cerca de 16 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,29 polegadas. Comparando a escala com o Justiceiro da coleção Vintage Retro. Bom, pessoal. Chegamos ao final de mais um review. Mais uma resenha. Dessa vez é a versão dos quadrinhos do Blade Caçador de Vampiros. Pra articulação EDI nota 8. Porque infelizmente existe restrição. Nas articulações das pernas ali no quadril ou virilha. Que seria restringida por causa da escultura do traseiro. E também do uniforme dele. Também tem restrição nos tornozelos. Também por conta da escultura do uniforme. No restante da figura. Pontos de articulação até suficientes. Acima até da média do Marvel Legends. Já que ele tem estilo corte aqui na canela. Não tem articulação borroleta. Que seria aí um grande adicional. E por conta disso eu qualifiquei com nota 8. Pra escultura achei uma excelente escultura. Só não dei nota 10. Porque não previram a restrição das articulações. Então na escultura eu tirei um ponto. Dei nota 9. Mesmo assim uma excelente escultura. Gostei bastante da Red Sculpt. Gostei da escultura. Dos pentes de munição. E também do uniforme. Com relação ao esquema de cores e pintura. Eu também qualifiquei com nota 10. Já que eu não identifiquei falhas. Eu gostei bastante aí. Do esquema de cores. E acho que é bem conveniente para o personagem. Sendo assim. Na avaliação geral. Eu qualifiquei com nota 9. O personagem. Que é um excelente representante aí. Da versão dos quadrinhos do Blade. Essa figura pessoal. Vocês podem tentar conseguir através do Tien Damia. Que faz buscas no Ebay. Na Amazon, Walmart. E nas figuras chinesas. Ou através do Mercado Livre. Eu sinceramente não sei em que pé está essa figura. Não tenho noção da questão do preço. Na época eu comprei. Para compor o meu Homem Coisa. Também porque eu gosto do personagem. Não sei qual é o valor. O patamar de preços atual. Vocês também podem querer compor a versão Baff. Que eu acho difícil. Que é um personagem bem restrito. Acho que. Existe uma pequena parcela de colecionadores. Que vai querer compor o Homem Coisa. De qualquer forma. Já dei indicação. De onde vocês podem conseguir. Ok? Bom pessoal. Marciano partindo. Espero que vocês tenham gostado do review. Comentem o que vocês acharam dessa versão do Blade. Excelente personagem. Caçador de Vampiros. E não esqueça de se inscrever no canal. Que não é inscrito. Queria também dar boas vindas aos novos inscritos. Convidando vocês a. Clicarem no sininho. Para ativar as notificações. E toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Vocês serão avisados. Ok? É isso aí pessoal. A gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. E acesse as outras redes sociais.